Centenas de israelenses foram às ruas neste sábado em protesto contra o governo de coalizão anunciado no domingo. O acordo prevê um governo chefiado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu num primeiro momento e depois por seu rival nas últimas eleições benigantes. A decisão, no entanto, vem sofrendo resistência no país. Com máscaras e mantendo distância uns dos outros, os manifestantes lideram o movimento por um governo de qualidade. Eles são contrários à posse do premier Netanyahu, cujo julgamento por corrupção foi adiado por causa da crise do novo coronavírus. O movimento por um governo de qualidade em Israel acontece pelo corrupto acordo de coalizão assinado. Amanhã estaremos na Suprema Corte, na esperança que cancelem a nomeação de Netanyahu por suas acusações. O acordo foi assinado depois de 16 meses de crise política e três eleições nas quais os dois líderes empataram. O texto prevê convocação de eleições dentro de três anos. O texto prevê convocação de eleições dentro de três anos. O texto prevê convocação de eleições dentro de três anos. O texto prevê convocação de eleições dentro de três anos. O texto prevê convocação de eleições dentro de três anos. O texto prevê convocação de eleições dentro de três anos. O texto prevê convocação de eleições dentro de três anos. Obrigado.